A rede de educação adventista em toda a América do Sul está se reinventando, como tantas outras organizações, neste período de pandemia, de quarentena. Vamos entender um pouquinho mais como está agindo a rede, que tem milhares de alunos em oito países da América do Sul, conversando agora com o pastor Edgar Luz, que é o diretor da rede. Pastor Edgar, fala um pouquinho sobre os desafios pedagógicos, em uma espécie de um balanço, vamos dizer assim, desta pandemia durante este primeiro semestre, praticamente. Bom, Felipe, o primeiro grande desafio foi essa migração de um ambiente presencial de aprendizagem para um ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando que a educação à distância, essa educação remota já existe, a gente tem know-how, inclusive, dentro da rede, em algumas instituições nossas, que já prestam esse tipo de serviço. Mas, quando você migra 100% da rede, sem toda uma estrutura, uma preparação, este é um grande desafio. Então, a rede desenvolveu o eClass, que é um ambiente virtual de aprendizagem, trabalhou intensamente na formação dos professores para esse novo modelo, e também na formação dos alunos, porque estes, sim, não tinham tido essa experiência de educação remota. Então, esse foi um grande desafio. Mas, sem esquecer a essência, que é pensar no ser humano, pensar na família. E, por isso, nós trabalhamos com várias frentes. Atenção espiritual, através dos pastores escolares, atenção psicológica, atenção às famílias necessitadas. E, também, trabalhamos com o fortalecimento da imunidade, porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Tivemos aí o projeto Vida e Saúde, que orientou alunos, orientou os pais, educadores também, a usarem os oito remédios naturais para fortalecerem o seu sistema imunológico, para estarem melhor preparados para enfrentar essa situação de saúde. Além do que, procuramos, além de uma educação de qualidade, como é uma marca registrada da educação adventista, oferecemos novos projetos, como o vídeo Aventuras em Galápagos, o filme que foi produzido pela educação adventista e que está movimentando toda a nossa rede. Já tivemos mais de 210 mil visualizações pela internet e é um projeto pedagógico que inclui um filme. Não é um filme para o entretenimento, mas um projeto que tem um objetivo de acompanhar toda uma estratégia pedagógica para oferecer ao aluno mais do que ensino, como é o slogan da educação adventista. E, com certeza, toda essa movimentação incluiu plataforma, incluiu muitos estudantes hoje tendo acompanhamento online, certo? Sim, essa plataforma E-Class, que é um ambiente virtual de aprendizagem, ela tem milhares de acessos. Nós a desenvolvemos logo no início da crise e, veja, é algo interessante, porque alguns pensam que é só você ter um espaço para postar exercício, para receber informações. Não, isso é um ambiente virtual de aprendizagem complexo. Nós tivemos que investir em mais servidores. Para ter uma ideia, a rede tinha para essa plataforma quatro servidores, que ficam na Amazon, e tivemos que passar para 20 servidores, para aguentar o intenso fluxo de dados, de aulas que os professores estavam oferecendo e também de exercícios que os alunos estavam postando dentro dessa plataforma, sem falar de outros recursos que são utilizados também. Muito bem. E a questão social continua e também o futuro, com certeza, vai envolver, quem sabe, mais investimentos em educação à distância, online também, né, pastor? É uma grande tendência que já vinha, era da educação híbrida. Hoje, a educação à distância, ela entrou na vida das escolas sem bater na porta, né? E nós, olhando para o futuro, percebemos que a sequência vai ser de uma educação híbrida. Forçosamente, durante esse período de readaptação, porque ao voltar esse novo normal e com essas regras de distanciamento social que nós temos que seguir para preservar a saúde dos nossos alunos, nós vamos ter que usar, continuar usando o ambiente virtual de aprendizagem. E depois, numa sequência, até para facilitar essa interação, esse ensino mais colaborativo, que integra o aluno mais como sujeito da sua aprendizagem, a tendência é continuar com uma educação híbrida. Muito obrigado, pastor Edgar Luz, diretor da Rede de Educação Adventista na América do Sul, por essas informações importantes sobre como a rede reagiu e tem reagido muito bem neste momento de quarentena e de pandemia. Outras informações, outras notícias, você sempre acompanha em Adventistas.org, nosso portal oficial de boas notícias na internet. Um grande abraço e até a próxima!